Aplausos Pravão 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Obrigado. Um abraço! Bom, aqui é Boris Bençad. Fizicle Challenge. É muito fechada, a genteва está muito cansado, mas já está ficando. A gente faz isso tudo, ele estava na pódio, ele estava a virar um campeão. E o Boris está aqui já faz um tempo. Vou fazer isso, porque vai se na sua vida. A gente vai ter como uma luta. Borisco, por favor. Vamos! Vamos! Isso é isso, isso é nosso Boris. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. O que é isso? Muito obrigado, o que é tudo o que você acha? Olha, gostou. Olha, muito obrigado, pois é um novo quadro, não pu족, não puxou? Isso é isso, só para ele, isso é todo. Ali, Trump, está no ponto, olha a senhora. Aí, muito obrigado. Está no doido... E aí, está tudo, bem. Fez muito, muito. Isso vai ser bem. Isso vai ser bem. Você vai ser bem assim. Foi bem. Vam ser um grupo predelado em duas partes. Vocês estão novas. Se alguém não adorca, você vai começar a se estourar. Sim. Abre um braço. Sim. Vaznikajúco. Vínova, som se pozorou o profil na Instagame. A vejo vám pravdu, Peťo si veľmi valí. Proste, o fit, dáva story, kadejake. Akože vážim, a pozerám, a sledujem. Peťo? Vážim, Peťo. Vážim, Peťo. Pozrite sa, akú si dá, pozrite sa, akú si dá. Výborné, prdá, roková, Nemecká spela. Je to tam, buchaj, buchaj. To je ono, to je ono, hoško. Tak, za otebár, lebo niekdy to vôbec treba. Poďme, poďme do zadnej pozíky. Pečne, pečne. Uj, ty byste. Poďme, poďme, poďme vám podoucicí, Ž measures to pose, poďme vám! Péco, peco. Péco, peco. Víde, pôs-ho. Jožko, pôj, pôj, pôj! Aham, 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 aham. Aham, éto tám! Tu tá nozbelou. Víberne, víberne Jožko. Pôj, pôj, pôj. Deküule, deküule! Deküule, deküule! Deküule, não é Zalemskão. Jožko to je vás dávaj, tak? To sú vás tady, ostatní pôj, pedaky. Ešte podisy zaplávame. Ak tady máme kompletne kategorii fyzik, lič, lič a plapy, dáte si v tom ješte společný svolový rozhovor. Ja veľmi ťažko kurčím, to je prvá troká pre mňa, z nej všetí, že je výsledný určiv, ale nejaké poradne tam musí byť, ale nechceme povedať. Takže, ja tu říkajem všetkým. Aprecindem-se, é que são os pravidos, não são os estudos, não são os estudos, não são os estudos, e não são os estudos, que são os estudos, que são os estudos, que são os estudos, como a qualidade de výkonação, a apresentação, a sim, eu quero ver se a ver. Mámos os estudos e estudos, e a se estudos, e a se estudos, quando você está estudando, vou começar a fazer o resultado. Se quer dizer, o processo de desenvolvimento do desenvolvimento da equipe, o processo de desenvolvimento do desenvolvimento da equipe, que não se lembre, a equipe é um pouco mais alto. A equipe do desenvolvimento da equipe, a equipe do desenvolvimento da equipe, Então, esse é o mais melhor. Então, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão. Boa, 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 Boa! Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa!